Quando nós pensamos na Páscoa que comemoramos hoje, nós vemos que é uma data esperada pelas crianças, pelos amantes de chocolate, muito mais do que comidas especiais, muito mais do que guloseimas, a Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, essa data deve ser lembrada e deve ser celebrada por todos nós, toda a humanidade deveria se render no dia de hoje, nesse fim de semana aos pés de Cristo, a celebrar a ressurreição de Jesus, buscando entender a cada dia mais o que a ressurreição de Cristo representa para as nossas vidas, olhando para o povo de Israel, nós vemos que o povo passou 430 anos no Egito, quase todo esse período, prisioneiros e Deus com forte mão, resgatou o seu povo, levanta Moisés e o envia para resgatar e Deus com mão poderosa, resgatou o seu povo e nós vemos que aquela saída do Egito, dá-se o início então a primeira Páscoa e na verdade o povo de Israel comemorava a Páscoa com essa libertação forte de Deus ao seu povo, aonde coloca-os rumo a terra prometida andando pelo deserto, irmãos, nós entendemos plenamente que Deus trouxe libertação ao seu povo, o texto que temos ali exposto, nós vemos que Deus disse certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, Deus viu a aflição, Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus desceu para libertá-lo, quando olhamos para Cristo Jesus, nós vemos que Ele é o nosso Cordeiro Pascal e a Palavra de Deus nos apresenta em vários momentos, principalmente no livro de Hebreus, a expressão uma vez por todas, Cristo veio e Ele se entregou na cruz do Calvário, sendo Ele o Cordeiro Pascal, hoje celebramos a Páscoa e trazemos a Páscoa a nossa memória, todas as vezes também, que participamos da ceia do Senhor, lembrando o sacrifício de Jesus, mas não podemos em maneira nenhuma nos esquecermos da ressurreição, não só a morte de Jesus, mas juntamente com ela a ressurreição, aonde de fato nos traz a vitória, versículo 20, aonde nós queremos nos basear mais propriamente no texto, eu quero que você fique com a Bíblia aberta, por favor, nós vamos lançando também alguns slides, e vou tentar adiantar realmente, para que seja também dinâmica a nossa exposição, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, e vamos ler juntos o versículo 20, por favor, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, Cristo morreu e ressuscitou, glória a Deus por isso, a ressurreição de Cristo é o cerne do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, Jesus, a Bíblia Sagrada, elas concentram-se em Jesus Cristo, e quando pensamos em Jesus Cristo, nós vemos não apenas a sua eternidade, nem a sua encarnação, ou o seu ministério terreno, mas vemos também a sua morte, não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação, olhe para o texto, versículos 3 e 4, Paulo está escrevendo, dizendo que recebeu, que entrega aquilo que recebeu do Senhor, e a mensagem é essa, Cristo morreu pelos nossos pecados, versículo 4, diz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, o cerne do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo, Cristo morre na cruz e ressuscita para cumprimento da lei, e para a nossa salvação, morte e ressurreição estão juntas, é uma relação inquebrável, não podem ser separadas, e Paulo ele apresenta isso nos versos que a gente tem aí em mãos, versículos 16 e 17, quando nós vamos entendendo plenamente, que está vinculada a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, a ressurreição da humanidade no último dia, e não faz nem mesmo sentido para a nossa fé, se abolirmos a ressurreição, a importância da ressurreição, é algo muito precioso, muito profundo, para todos nós, versículo 14, nós lemos que se Cristo não ressuscitou, a própria pregação é vã, e a fé que temos no nosso coração, então é vã, percebam amados irmãos, como é importante a ressurreição de Cristo, Paulo chega a dizer, que nós permanecemos nos nossos pecados, versículo 17, se não cremos, e se não existe de fato ressurreição, ou se Cristo não tivesse ressuscitado, voltamos ao versículo 20 e diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, quando confessamos a Jesus como Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós devemos crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vejam queridos, como é importante a doutrina, o fato da ressurreição de Cristo, houve muitas tentativas, para se negar a ressurreição, e até hoje ainda existem algumas tentativas, muitos céticos tem se levantado, mas não conseguem de forma nenhuma abolir a ressurreição, ou conseguir trazer alguma fonte concreta, que pudesse dizer que Cristo não tivesse ressuscitado, na época de Cristo, houve até, uma mentira forjada e comprada, de que o próprio corpo de Jesus, teria sido roubado, pelos discípulos, para dizerem que Ele havia ressuscitado, nenhuma tentativa de negar a ressurreição de Cristo, foi avante, negar a ressurreição, é negar a própria justificação, e é por isso que Paulo diz, se não existe ressurreição de Cristo, então nós ainda estamos nos nossos pecados, então Cristo não pode justificar, ou não pode justificar, Romanos 4, 25, diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, negar a ressurreição, e abolir a redenção eterna, e abolir até mesmo, o modelo glorioso, do corpo, do corpo de cada um de nós, dos salvos na eternidade, porque o capítulo 15, do versículo 42 em diante, começa a nos trazer um paralelo, dizendo que nós seremos ressuscitados em glória, a semelhança de Cristo Jesus, haverá ressurreição no último dia, Cristo ressuscitou, e eu posso dizer, de que forma, como foi o corpo de Cristo? Cristo ressuscitou de forma real e transcendente, nós vemos nos Evangelhos, uma gama de informações, de ilustrações, de ilustrações, de histórias concretas, vivas, a palavra de Deus, esclarecendo a nós, que Cristo teve o seu corpo físico, um corpo passível de ser reconhecido, de ser tocado, Ele chega até mesmo a sentar com seus discípulos, e comer com eles, sem necessitar disso, ao mesmo tempo, o corpo de Jesus foi transcendente, diz a palavra de Deus, que os discípulos estavam com as portas trancadas, mas Jesus surgiu no meio deles, em outro momento fala também, que Ele desapareceu, no caminho de Emmaus, Lucas 24, Jesus andava com alguns discípulos, e em algum momento, Jesus desapareceu no meio deles, foi com esse corpo, que Jesus foi assunto aos céus, mais na frente, nós encontramos a ascensão, de Jesus Cristo, irmãos doutrinas, que não podem ser jamais, esquecidas, por cada um de nós, segundo Timóteo, 1 capítulo, versículo 10, falando a respeito de Cristo, diz que Ele não só destruiu a morte, como Ele trouxe a luz, a vida, e a imortalidade, o que representa a insurreição de Cristo, a insurreição de Cristo, representa o grande poder de Deus, o clímax da manifestação do poder de Deus, nesta era e em todos os tempos, a insurreição de Cristo, representa o cumprimento das escrituras sagradas, elas não falham, a palavra de Deus nos diz, que é impossível que as escrituras falem, João 5, 39, João 10, 35, Deus sempre cumpre as suas promessas, e o cumprimento das palavras de Cristo também, está representado na ressurreição, Cristo disse que ressuscitaria ao terceiro dia, isso aconteceu, há uma afirmação da filiação divina, nós podemos entender plenamente com a ressurreição, que há uma reafirmação da filiação do Pai com o Filho, Jesus Filho com Deus Pai, também a ressurreição de Cristo representa o cumprimento eficaz da sua obra terrena, a ressurreição, a ressurreição sela o ministério terreno de Cristo, é bem verdade, que Ele ainda vai aparecer, Ele aparece, e Ele é apresentado aqui nas escrituras sagradas, durante 40 dias antes da ascensão, depois Ele é assunto aos céus, nós podemos entender plenamente irmãos, que a vitória de Jesus é selada, com a ressurreição, e não com a sua morte apenas, na ressurreição, nós vemos a aprovação, ou o amém de Deus, e o triunfo final de Deus, Jesus disse em João 10, 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e essa vida em abundância, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, e Ele também abriu a porta, para que tivéssemos acesso a eternidade com Ele, nós vemos, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10, aonde está ali, no cantinho do nosso slide, que Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade, abrindo assim, acesso ao Pai, a cada um de nós, o que nós podemos realmente aprender irmãos, entendendo a importância da ressurreição de Cristo, entendendo o grande amor de Deus por nós, entendendo a obra maravilhosa de Jesus, entendendo o que representa para a vida cristã, o que representa para nós, a ressurreição de Cristo, e que é impossível negá-la, eu e você precisamos deixar esta casa hoje, entendendo pelo menos, três verdades, é tempo de celebrar a Páscoa, mas como é, que vamos celebrar, ou que é tão importante celebrarmos neste dia? Seria de fato comer ovos de Páscoa e distribuir chocolates? Não, isso não é o mais importante, o mais importante em primeiro lugar, é que você tenha plena certeza, de que Cristo ressuscitou, tudo começa a dar fé, que você e eu devemos nutrir em nosso coração, e eu quero te convidar nesta manhã, a celebrar essa certeza que a Palavra de Deus nos dá, e que as evidências deixam claras dentro da própria Palavra, nós vemos que a certeza da ressurreição, ali saiu muito pequenininho, não vai dar para vocês virem, ela vem através da própria pregação dos profetas, nós vemos em Salmos, Isaías 26, 19, Oséias 6, 2, nós vemos os profetas dizendo que de fato, Cristo ressuscitaria dentre os mortos, meu cadáver, os vossos mortos e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão, encontramos os profetas pregando a respeito de Jesus, Salmo também dizendo, não deixarás o meu justo ver corrupção, Salmo 16, 10, nós encontramos irmãos, várias passagens, aonde entendemos plenamente, que não apenas os profetas pregaram, mas também as palavras de Jesus, o próprio Senhor Jesus em várias ocasiões, Ele dizia e Ele disse que iria ressuscitar, Mateus 16, 21, diz que Jesus começa então a mostrar aos seus discípulos, que era necessário seguir para Jerusalém, e que lá Ele haveria de sofrer muitas coisas, Ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia, nós vemos que há evidências diversas a respeito da certeza da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus, o túmulo vazio é uma grande evidência, o túmulo vazio, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, que o túmulo vazio é o berço da igreja, eu gostei dessa expressão, uma vez estive lendo e gostei, guardei, é o berço da igreja, quando você visita Israel, você pode chegar ao lugar em que eles de fato, entendem ser ali, ter sido ali de fato, o septamento de Jesus, então eles montaram ali, toda uma estrutura dentro daquele jardim, para receber também turistas, e a gente tem possibilidade de entrar naquele local, aonde seria o sepulcro, mas o que me chama mais atenção, letras que estão em inglês, para o mundo inteiro que ali visita, está bem por cima, antes de você adentrar aquele lugar, está escrito em cima, Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou, glória a Deus por isso irmãos, é testemunho, o túmulo vazio é testemunho, não houve sucesso na tentativa de ocultar a verdade, até mesmo com suborno, Mateus 28, versículo 10 em diante, o túmulo vazio, as aparições de Jesus durante 40 dias, Ele aparece em cerca de 13 ocasiões diferentes, a transformação dos discípulos, é uma evidência da ressurreição de Cristo, você pode ter certeza, olhando para a vida dos discípulos, eles creriam em algo que, de fato não trouxesse uma tremenda convicção na sua alma, na sua vida, no seu ser, a transformação, a ousadia na pregação, a pregação apostólica que apontava para a vitória de Deus, sobre a morte, sobre o pecado e apontando a ressurreição de Cristo, no livro de Atos, nós não encontramos um sermão que não se quer, que não toque na ressurreição, é isso certeza, é isso importante ou não irmãos? A ressurreição sempre foi pregada nos primeiros séculos e deve ser pregada em todo o tempo, a própria conversão de muitos sacerdotes, Atos 6, versículo 7, nos diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, tudo isso depois da ressurreição de Cristo, a conversão de Saulo e uma evidência muito forte, uma certeza da ressurreição, pode ser trazida a nós, com relação a observância do dia de domingo, algumas aparições de Cristo, nesse período, depois de ressurreto, deram-se no domingo, e nós encontramos ali, Jesus aparecendo aos seus discípulos com as portas trancadas, Tomé não estava presente, mas o relato diz que ali era o dia do Senhor e oito dias depois, quando Tomé estava junto, novamente Cristo aparece, será que podemos pensar que é coincidência Jesus escolher alguns domingos para aparecer também aos seus discípulos? Claro que não irmãos, o sábado era sinal da aliança entre Deus e o seu povo, jamais ele poderia ser mudado, a não ser por forte convicção de que Deus de fato estava aprovando, João, evangelista João, lá na ilha de Pátimos, irmãos, nós encontramos o relato em Apocalipse 1, versículo 10, dizendo que ele se achou em Espírito no dia do Senhor, irmãos, nós precisamos continuar crendo no Senhor Jesus e pregando este Evangelho da Graça, tendo a certeza da ressurreição de Cristo Jesus, você e eu precisamos ter certeza, e eu quero te chamar a celebrar, vamos ver se eu consigo aqui, em segundo lugar, as bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo nos traz bênçãos, traz bênçãos a todos aqueles que creem no Senhor, aqueles que se entregam a Ele, aqueles que de fato se rendem aos seus pés e Cristo está, de fato tem afirmado na Sua Palavra, que Ele tem os braços abertos, aquele que vem até Ele de maneira nenhuma o lança fora, aqueles que andam com o Senhor, tem de fato, que se entregam a Jesus, são salvos em Cristo Jesus e recebem o selo da promessa, que é o Espírito Santo, Romanos 8, 1 diz que se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, essa vivificação, procede do Espírito de Deus, mediante a ressurreição de Cristo Jesus, com a ressurreição, podemos ser regenerados, a regeneração é fruto, é bênção decorrente da ressurreição de Cristo, se assim não fosse irmãos, versículo 17 que já lemos, Paulo diz, ainda permaneceríamos nos nossos pecados, a morte e a ressurreição de Cristo, elas se completam num ato salvador de Deus, e a gente pode ler aqui nesse texto, 1 Pedro 1, versículo 3 a 5, vamos ler todos juntos, está ali, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Irmãos, a regeneração, sermos transformados, ter um novo coração, procede de Deus, e acontece pela ressurreição de Cristo Jesus, a justificação, o perdão dos nossos pecados, a salvação que nós vimos aí no versículo 17, nós entendemos plenamente, que procede do Senhor, que procede do Senhor, mediante a ressurreição, queremos pensar ainda, olhando aí, para o versículo 20, aonde eu disse que nos concentraríamos mais, o versículo 20 está nos dizendo, que Cristo é a primícia dos que dormem, o que vem a ser, primícia irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é as primícias dos que dormem, primícias, no grego expressa o pensamento de todo o capítulo aí, 15 que Paulo escreve, porque eu não dizer, em todas as outras cartas, quando aparece aqui, primícias referindo-se a ressurreição de Cristo, há um pano de fundo agrocultural, de agricultura, aonde pensa-se nas colheitas, e está aqui os textos de Êxodo 23, e também Levítico 23, é fácil de gravar, porque é o mesmo número de capítulo, para Êxodo e para Levíticos, aonde nos mostra, que as primícias eram os primeiros frutos, recolhidos de uma colheita, Jesus foi o primeiro fruto que o Pai levantou, as primícias, eram a porção inicial da colheita, mas também inseparável do todo, não dá para separar as primícias, o primeiro fruto que era recolhido, e era trazido como consagração a Deus, era impossível tirá-lo do restante da colheita, ele faz parte da colheita, ele expressa a unidade da colheita, ele é parte inseparável do todo, e ele representa aquele todo que está ali, uma parte foi tirada, mas o todo está ali, o que você e eu podemos pensar, quando lembramos, das palavras sagradas que lemos, e da verdade de que Cristo é as primícias, está nos dizendo queridos, que da forma como Cristo foi ressuscitado, Ele foi o primeiro, nós também seremos, a ressurreição aponta para o futuro, mesmo tendo acontecido no passado, haverá uma ressurreição final de todos, aonde os salvos ressuscitarão para a eternidade com Cristo, e os ímpios ressuscitarão para a condenação no inferno, celebre isso hoje em nome de Jesus, se você não tem plena convicção da sua salvação, se você ainda não teve o seu coração regenerado, transformado, e a sua vida justificada por Deus, tome uma posição com o Senhor, para que você celebre, estas bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo, em último lugar, eu te chamo a celebrar um compromisso com Deus, diante do fato da ressurreição de Cristo, nós já vimos que devemos celebrar a certeza, nós já vimos que devemos celebrar as bênçãos, a graça de Deus, que está sobre nós, mas nós devemos celebrar um compromisso, e que compromisso Deus quer de nós irmãos, quando vemos a ressurreição de Cristo, nós vemos que ela está associada a consagração, nós olhamos aí o próprio capítulo 15, que nós lemos, Paulo nos chama, no final do capítulo, a tomarmos uma posição, de sermos abundantes na obra do Senhor, Ele nos chama de fato, a nos comprometermos, e a ressurreição de Cristo, deve fazer com que eu e você, tenha sobre os nossos ombros, tenha sobre os nossos ombros, um compromisso, uma responsabilidade, de caminhar com o Senhor, tendo novos valores, tendo pensamentos do alto, como nos diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, pensai nas coisas do alto, deve nos fazer também, santos, e deve nos chamar a santificação, quando lemos aí, em Romanos, texto também, que lemos, no momento da liturgia, aonde nos chama, a uma vida de santidade, porque Cristo ressuscitou, olhe para Romanos, olhe para os textos que nós temos colocado aí, como foi Cristo ressuscitado, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida, Romanos 6, versículo 4, da mesma forma, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, nós devemos andar em novidade de vida, há uma inteira ligação, da ressurreição de Cristo, com nossa consagração, a presença de Cristo em nosso meio, deve ser um estímulo irmãos, a vivermos uma vida reta com o Senhor, Romanos 6, 8 diz, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, e mais na frente, nós vemos o versículo 12, 13, não reine portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não ofereçais cada um os vossos membros, ou os membros do vosso corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como está ali no nosso slide, oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, como aqueles que serão ressuscitados, como o restante da colheita, Cristo as primícias, e nós, os salvos, seremos também ressuscitados, ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, assumam um compromisso com a santidade, Paulo escreve aos corintios, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7 e 8, dizendo que essa festa, que essa Páscoa maravilhosa, que a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que esse fato histórico, deve ser celebrado em santidade, e Ele diz, olha, lança aí fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, que Paulo está se referindo, é o momento, também, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus celebrava, o cordeiro imolado, e era o cordeiro realmente, o animalzinho que era partido, e eles comiam aquele animal, depois de oferecê-lo a Deus, comiam com pães asmos, e com ervas amargas, estive lendo um comentário do reverendo Mauro Meister, ele diz que, ele acredita que quando Cristo foi celebrar a Páscoa, com os seus discípulos, ali naquela mesa, também havia ervas amargas, para fazer total conexão com o Antigo Testamento, irmãos Paulo, aqui se refere aos pães asmos, sem fermento, e a Bíblia em algumas ocasiões, nós percebemos, que o fermento está associado a iniquidade, está associado ao pecado, de forma simbólica, naturalmente, não estou falando para vocês, não comerem fermento hoje, ou não comerem mais fermento, que existe pecado no fermento, não é isso, Paulo está dizendo, de forma simbólica, o que acontecia lá atrás dos pães asmos, porque na verdade as pessoas, ali o ritual, eles comiam os pães asmos, porque estava de fato representando pureza, e as ervas amargas, o sofrimento, hoje nós somos chamados, como Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado, nós somos chamados a celebrar a festa, vejam o texto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos, com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade, Deus chama a mim e a você hoje, no dia da ressurreição do nosso Senhor, no dia que nós comemoramos, a ressurreição, a grande vitória do nosso Deus, assumirmos um compromisso com a santidade de Deus, era corrente o testemunho na época, de, nos primeiros séculos, como eu falei, a pregação dos apóstolos, de que Cristo havia ressuscitado, e o testemunho de todo o povo, porque ninguém encontrou o corpo de Jesus, o seu túmulo, mas mesmo assim irmãos, já naquele tempo, alguns tentaram, já falamos isso no início, tentaram tirar da mente das pessoas, e de alguma forma negar a ressurreição, mas nós vemos que era um testemunho, e sempre foi um testemunho corrente na época, devemos assumir um compromisso, como os primeiros cristãos assumiram o compromisso, de pregar a ressurreição de Jesus, eu e você precisamos assumir esse compromisso, um compromisso com a santidade, mas também um compromisso com o testemunho, o que nós fizemos hoje aqui, mais cedo, batismo, profissão de fé, testemunho, como o reverendo Milton colocou muito bem, a ressurreição, ela dá sentido, a essa pregação fiel da igreja, versículo 14 no texto que nós lemos, porque a pregação ela não se baseia em mitos, pregamos a ressurreição, porque de fato ela aconteceu, a ressurreição ela deve ser pregada, porque ela é uma convergência, o ponto de convergência da nossa fé, a ressurreição de Cristo vai dar sentido, a nossa pregação, falar que Cristo morreu, e ter essa doutrina, e ter essa verdade aceita pelo mundo, não é tão difícil, mas quando falamos da ressurreição, e principalmente nas implicações da ressurreição, nem sempre as pessoas estão dispostas, eu concluo, deixando para você, esses três pontos, parece que o slide resolveu não abrir no final, não tem problema, você já sabe, aqui só aparecia os três pontos finais, e talvez seja até uma boa estratégia, para ver se a igreja de fato recorda, o que é que nós devemos celebrar, ou como devemos celebrar a Páscoa? Primeiro devemos celebrar a certeza, a certeza da ressurreição, pois nós devemos celebrar esta comunhão, a graça de Deus, as bênçãos dessa ressurreição sobre as nossas vidas, e terceiro, vamos celebrar um compromisso, um compromisso, um compromisso com o Senhor, compromisso de santidade, compromisso de pregação, e testemunho da verdade, viva como autêntico filho de Deus, saia pelas ruas da cidade hoje, declarando que Jesus Cristo ressuscitou, mas não declare isto apenas verbalmente, declare na sua vida, declare no seu coração, na expressão do seu rosto, nas músicas que você cantará, declare convidando alguém, para vir hoje ao culto da noite, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, e para caminhar com este Cristo ressurreto, que caminha conosco, que não nos abandona, a ser assunto ao céu, Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, creia nisso meu irmão, minha irmã, e se você, ainda não tomou uma posição com Jesus, você está aqui hoje, e ainda não tem uma experiência de vida com o Senhor, de uma vida entregue ao Senhor Jesus, que nesta data histórica, a Páscoa do Senhor Jesus, você possa tomar, esta atitude, diante do Senhor, coloque-se diante do Pai, aproxime-se do Senhor, e a palavra de Deus diz, que aqueles que se aproximam, recebem graça, em ocasião oportuna, que Deus assim nos abençoe, amém. Queremos novamente o nosso irmão, Paulo Gomes, que Deus nos abençoe também, com essas letras maravilhosas, que você também possa refletir, naquilo que você ouviu, que nós ouvimos nesta manhã, através daquilo que o irmão estará cantando. Obrigado.